Hello guys! Estamos aqui na cidade de Pibari para mais um vídeo. Esse dia é nublado, parece que está interando chover, né? Mas vamos aqui falar a respeito de felicidade. Hoje eu vejo muitas pessoas procurando a felicidade. E hoje eu posso dizer que eu encontrei a felicidade. E a felicidade não está em algum bem material, em alguma aquisição, em dinheiro, não. Pelo contrário, o dinheiro nos traz uma felicidade momentânea, porque nós podemos viajar, nós podemos comprar algum imóvel, comprar algum carro, que pode nos trazer alguma felicidade temporária. Mas quando nós deitamos no nosso travesseiro, deitamos na nossa cama lá, e nós paramos para refletir, essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas começam a cair na real e elas veem que não são felizes. E o que nos traz felicidade? Hoje a felicidade é um bem que é concedido para nós através de uma família. E a família, ela hoje consegue nos trazer a felicidade. E eu estava deitado pensando sobre isso essa semana. E todo dia quando eu ia dormir eu pensava, onde está a minha felicidade? E eu comecei a perceber, eu sou feliz, eu tenho a minha família, eu tenho as minhas coisinhas tudo certinho, eu tenho o meu emprego. E hoje a minha filha, que é o meu bem maior, ela me traz muita felicidade juntamente com a minha esposa. E eu comecei a perceber que a felicidade que eu conquistei é uma felicidade duradoura. Não é uma felicidade que eu posso comprar, que você pode comprar, que você pode vender. Não. E é claro que a felicidade, ela está ligada com a comunhão com Deus. Se nós tivermos nossos corações em Deus, acreditarmos nEle, fazermos as coisas o máximo possível certo, e nós tivermos uma família que nos apoia, uma família que está junto conosco, nós encontraremos uma felicidade. É uma felicidade duradoura. É uma felicidade que nos acompanha no dia a dia. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Não acredite em pessoas que dizem que dinheiro nos traz felicidade, que isso é pura mentira. Nós vemos muitas pessoas se matando, se drogando, pessoas ricas, que têm um poder aquisitivo, que têm dinheiro. Então, é essa a mensagem que eu deixo para você refletir no dia de hoje. E eu quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para estar ajudando. Em breve teremos muitas novidades. Tenha uma excelente semana.